Música Olá, boa tarde. Está no Al Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer faz neste domingo uma série de reuniões para discutir medidas que tragam segurança aos consumidores dos mercados interno e externo devido à operação carne fraca. A Polícia Federal investiga a venda de alimentos que teriam sido adulterados pelos frigoríficos. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que traz as informações para a gente. Oi, Ney. Oi, Ney. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer se reúne primeiro com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. Essa reunião começou por volta das duas e meia da tarde. Em seguida, Michel Temer recebe o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e representantes de frigoríficos, além do ministro Blairo Maggi. Participam representantes do setor do agronegócio, especialmente da produção de proteína animal, como os presidentes da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, Antônio Camartelli, da Associação Brasileira da Proteína Animal, Francisco Turra, além do presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martim. Nessas reuniões estão sendo discutidas novas medidas que tragam maior segurança ao consumidor, e à população brasileira, e também ao consumidor do mercado, em função da Operação Carne Fraca. Eles também vão debater a extensão dos problemas denunciados pela Polícia Federal na última sexta-feira. Às cinco horas da tarde, o presidente Michel Temer recebe os embaixadores dos principais mercados importadores de carne do Brasil. O ministro Blairo Maggi já determinou que três funcionários da consultoria jurídica do Ministério viajassem a Curitiba, onde estão centralizadas as investigações da Polícia Federal, a fim de obter laudos periciais dos produtos relacionados na operação. Técnicos da área de inspeção sanitária trabalharam neste sábado para obter detalhes do processo, que tem 350 páginas. Leandro, com você. Agora, Ney, mudando de assunto, ontem o presidente Michel Temer falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Que informações você tem sobre isso para a gente? Pois é, o presidente Michel Temer recebeu um telefonema de Donald Trump na tarde de ontem. Foi a segunda conversa por telefone desde que Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. Trump disse que está acompanhando de perto as transformações e cumprimentou o presidente Michel Temer pelos resultados já alcançados. Michel Temer disse a Trump que uma série de indicadores econômicos recentes permitem afirmar que o crescimento da economia e do emprego já retornou. Ele enfatizou a importância de aprofundar a agenda entre Brasil e Estados Unidos para a expansão do comércio e dos investimentos. Temer comentou também que na próxima semana terá encontros com a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e com o Conselho das Américas. Nos dois encontros, o presidente Michel Temer vai reiterar a importância dos vínculos bilaterais e o potencial crescente da economia brasileira. Por iniciativa do presidente Trump, os dois mandatários trataram também de temas da atualidade regional. Trump ainda mencionou o interesse em receber uma visita do presidente Michel Temer aos Estados Unidos. Leandro, com você. Tá ok, Ney. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade aí no Palácio, você chama a gente aqui no estúdio. E essa edição do Repórter NBR fica por aqui, mas nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.